Música Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma misturinha pra remover aquelas manchas mais difíceis das roupas sujas Vocês vão precisar então de um recipiente, né, pra guardar com tampa um sabonete luxe branco eu tô usando esse aqui, buquê dos sonhos um vênish em barra e um sabão de coco eu tô usando esse aqui, mas daí pode ser de qualquer marca Vocês vão precisar também de um ralador de um recipiente pra ralar o sabão e um sabão em pó Tô usando esse aqui Vamos lá então Música 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 Bom, acabei de ralar o sabão de coco No fim, no fim Estamos acabando Estamos acabando Coloquei a misturinha toda aqui Agora vou colocar esse sabão aqui Misturar bem Misturar bem Música E vou colocar o resto de sabão aqui Música E assim que eu tiver finalizado tudo por aqui Eu mostro pra vocês Música 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 Essa misturinha é maravilhosa Testem e depois me contem nos comentários Se vocês gostaram ou não Música Música